Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Olha só a máquina que eu tô costurando hoje, ó, na máquina da vovó. Meu pai regulou ela direitinho, e eu vou fazer uma peça inteira aqui pra vocês, só que eu vou postar no nosso canal no YouTube, vocês vão entender aí durante as próximas semanas. E aí, eu tô fazendo uma parte aqui que é o vivo, ó, que eu quero o vivo dessa cor aqui, então eu tô fazendo bem bonitinho. Aí, já tô testando ela aqui, porque eu nunca costurei nessa máquina, tá? Primeira vez também. Super boa, reguladinha. É o que eu sempre falo, essas máquinas bem reguladas, qualquer máquina, né? Bem regulada, você costura qualquer coisa. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui. Olha, olha o ponto, gente. A única coisa, não dá pra acelerar muito, né? Ela tem um retrocesso também. Se vocês querem um tour, gente, por essa máquina, se vocês quiserem um tour, coloca aí pra mim, que eu mostro pra vocês, mostrando bem direitinho. O pezinho dela é menorzinho, então a gente consegue fazer vários detalhes. Que marca que é essa máquina, pai? Pra mim falar aqui, é Long Life. É bem antiga. Bem antiga. Minha mãe falou que trocou por uma caixa de som. É, na verdade, não toca disco. Não toca disco. A Cris chama como é? É vitrola. Vitrola. De mesa, de mesa. Aí, agora temos luz, ó. Olha só, gente. Lógico que eu vou tirar bastante parte aqui desse vivo, a hora que eu for fazer a peça. Mas, eu queria... A gente coloca um cordãozinho dentro, ó. E ele vai ficar assim na peça que vocês vão ver aí durante as próximas semanas no nosso canal do YouTube. Aí, me conta se você tem uma maquininha dessa aí na sua casa. Que peça você acha que é que a gente vai fazer? A gente vai ter uma semana de vídeos nos nossos canais no YouTube. Nos dois canais, no Ateliê da D&E e no Ateliê da D&E Festas. E aí, a gente vai... Essa aqui é uma das peças que eu vou fazer pra vocês agora na... É, vai ser agora em fevereiro, tá, gente? E aí, eu tava me concentrando muito pra trazer umas coisas muito legais pra vocês. E aí, a gente teve a ideia de trazer nessa máquina a primeira aula. Então, a primeira aula da nossa próxima semana que vai ter aí. A partir do dia... Ah, eu não tô com a agenda aqui agora pra ver certinho. Mas, se eu não me engano, é a partir do dia 5, tá? Eu fiz toda uma programação pra vocês. E a primeira aula vai ser essa daqui. Demorei bastante tempo pra conseguir concluir o molde. Em breve, eu vou trazer o molde também pra vocês. E aí, só queria mostrar um pouquinho pra vocês costurando nessa máquina, tá bom, gente? Outra hora eu faço um tour pra vocês, tá? Se você... Se você quiser um tour, se você tem uma maquininha dessa, manda pra gente a foto depois. Eu marco a gente nos stories do Instagram, que a gente sempre responde, tá? E eu gostaria de ver também. É que muita gente acha que essas maquininhas aqui não valem nada, né? E super dá pra você fazer várias peças também. Tá bom, meu povo? Tchau.